Ingredientes Brotos de bambu 1 frango em pedaços Sal com alho Cheiro verde 1 cebola em rodelas 1 colher de sal 1 colher de fubá Corte os brotos de bambu Aproveitando somente os pedaços mais moles Quando endurecer para entrar a frango Corte abaixo do nó Retire a casca E repita o processo até o final Depois de cortado Leve ao fogo com água até cobrir Quando ferver bem Retire e escorra numa peneira Volte ao fogo E repita a operação Colocando a meia colher de sal Quando ferver Escorra e reserve Na sequência retire toda a pele Dos pedaços de frango Em seguida passe bem o fubá Para retirar a gosma Que fica nos pedaços de carne Passe água E lave bem todos os pedaços Retirando o fubá por completo Numa panela grossa Esquente 3 colheres de óleo E coloque meia colher de açúcar Deixe queimar um pouco E adicione o sal com alho Coloque os pedaços de frango E deixe fritar até dourar Cozinhe abafado Sem colocar água Quando estiver a meio ponto Adicione o bambu Coloque um pouco de água E deixe cozinhar tampado Quando amolecer Coloque então o cheiro verde A cebola E deixe refogar por mais 10 minutos Adicione o bambu